Quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Bom dia. Encontrei o inimigo! Podem vir! Pequenco, por aqui! Acupado! Achatado! Uma juntinha seria legal, hein? Integridade! O campo amplificador já pronto! O campo amplificador já pronto! O campo amplificador já pronto! Obrigado. Oi! O que é isso? Eu quero show a senda aqui! Obrigado! Agora aqui! Atrás de você! Obrigado! Obrigado! Como você não me deu com o que eu fiz? Eu não me deu com o que você fez! Peste! O que é isso? Vou sair! Eu vou derrê-la de você! É que você tem uma boa ideia. Vai, eu vou derrê-la! Usa! Venha! Vai, vai! Tchau! Eu não aceito em frente! A minha presença é comigo, puta! A minha presença é comigo, puta! Percam os heróis! A minha presença é comigo, puta! A minha presença é comigo, puta!